Pronto? Pronto! Pronto! Juga a demora! Bufa, relógio! Atenção! Juga! Pijadeiro! Pronto! Seja um pouco! Atenção! Pronto! 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 Atraque a direita! Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente vai atacar! Não! Tem inimigo atacando! Preciso de um clama aberto de cura? Tem inimigo atacando! Preciso de um clama aberto de cura? Olha a verdade! Vamos! Coloca! Preciso de um clama! Não pulou! Clama! Cuidado, Baturico! Estou preparado! 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 Vámonos! Vámonos! Você tá ferido! Ah, ainda não! Escreva a sua direita! Tudo certo! Ah! Tchau!